Sertão está em toda parte. No demo não glóse, quem muito se evita se convive. O diabo existe e não existe. Eu dou o dito. Abre o anúncio. Essas melancolias, explica o senhor. O diabo vige dentro do homem, nos crespos do homem. Ou é o homem arruinado, ou é o homem dos avessos. Meu nome é Bia Lessa, sou diretora do espetáculo Grande Sertão Veredas, que é um espetáculo baseado na obra do nosso gigante Guimarães Rosa. E a história é uma história que tem a ver com o Rio Baldo, que é um jagunço, e todas as aventuras e o que acontece com ele, com todas as questões. É um livro que eu falo formador. É um livro que faz parte do alicerce do ser humano, digamos assim. É um livro que tem uma pegada muito metafísica. O que somos? Onde estamos? Para que vivemos? É um diálogo muito completo com a modernidade. E um clássico, quer dizer, vai servir sempre ao mundo. É um livro que faz parte de todos os tempos. Ele nunca será um livro datado. Meu corpo gostava do corpo do Diadurim. Aí daí, levei minhas mãos em direção às suas formas. Mas quando eu ia bobamente, Diadurim me olhou. Sério, testalto, que eu tive um gelo. Mas eu vi, ele mesmo não tinha percebido nada. Mas e eu? Eu tinha percebido? Eu tava me sabendo. Meu corpo gostava do corpo dele na sala do teatro. Oh, Diadurim, você não tem e não terá alguma irmã, Diadurim. Essa obra, ela é tão atual. E ela será atual para sempre. Porque ela não dialoga só com os acontecimentos diários. Ela dialoga com o que é o ser humano, a construção do ser humano nos acontecimentos diários. Então, como ela trata do ser humano, eu acho que sempre, daqui a 50, 100 mil anos, ela será tão contemporânea como agora. Então, obviamente, nesse momento, ela tem uma importância imensa. Não só de ser um clássico da literatura, algo que é bonito, que esteja na boca de todo mundo, que todo mundo tenha conhecimento, que todo mundo possa ler. Mas é um diálogo direto com o que tá acontecendo no mundo. Não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista educacional, do ponto de vista da saúde. Estamos num momento em que, sei lá, o capitalismo selvagem desenfreou pelo mundo. Criou um mundo muito pouco humano. Um mundo bem chifrim, bem de quinta categoria. Onde serve para alguns e não serve nada para milhões e milhões e milhões. Então, eu acho que é um livro nesse momento pontual. Sertão é onde manda quem é forte. Quais astúcias? Deus mesmo se vier que vem armado. E bala é um pedacinhozinho de metal. Vem Deus que ele é! Ele é por nós! Ele será contra nós! Um por todos! Um por um! Paz! Justiça! Levante a gente!